Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Ação Social de Alto Araguaia, vamos conversar com a secretária Priscila Dourado para falar para a gente de uma campanha em que vocês estão participando, que é a campanha Leão Amigo. Como é essa campanha, secretária? No que ela consiste e como será desenvolvida aqui em Alto Araguaia? A campanha, ela chama-se campanha Leão Amigo, ou seja, uma campanha voltada àquelas pessoas que precisam fazer a sua declaração de imposto de renda. Leão Amigo por quê? O leão significa aquela declaração de imposto de renda e amigo destina-se para fundos, como por exemplo, da criança e adolescente. Ou seja, aquelas pessoas que precisam fazer a sua declaração de imposto de renda, há muitos que têm um faturamento maior do que é exigido dentro das classificações do governo, As pessoas, elas precisam fazer uma devolução do imposto para o governo, certo? E aí é onde a gente entra com esta campanha, porque é uma campanha que vai estar ajudando projetos sociais. Então, assim, essas pessoas que precisam restituir, fazer a devolução desse certo imposto para o governo, A gente pede com que essas pessoas façam essa devolução para o fundo da criança e adolescente. Ou seja, a pessoa, quando ela vai fazer o seu imposto de renda e ela tem a pagar, a restituir para o governo, Ela tem duas opções. Ou ela restitui para o governo, ou ela restitui para os fundos que se existem dentro do município. Então, foi uma iniciativa muito importante nossa, da Secretaria de Assistência Social, No qual a gente precisa-se de apoio para estar desenvolvendo os projetos sociais no município. E quando o contribuinte, a pessoa que vai estar restituindo ou pagando esse imposto, Quando ela se destina para o fundo da criança e adolescente, que esse é o intuito da nossa campanha, Pedir com que essas pessoas, ao invés de destinar esse recurso, esse a pagar para o governo, Ele destine para o fundo da criança e adolescente do nosso município. Então, as pessoas que ainda têm aí seu imposto, a sua declaração de imposto a ser feitas, Procure o seu contador. Nós já procuramos todos os contadores de Altaraguaia, já tivemos uma reunião, já conversamos. E nós temos o apoio de todos eles para nos ajudar a conscientizar essas pessoas, A destinar esse imposto para o fundo da criança e adolescente do nosso município. Porque, através desse imposto, nós podemos estar investindo em projetos sociais aqui dentro do nosso município. Então, lembrando, aquele que ainda tem a sua declaração de imposto a ser feita, Procure, tire a dúvida com o seu contador. Porque o contador é o nosso carro-chefe diante dessa campanha, Onde ele vai estar te orientando. Já foi passado o CNPJ, desse fundo da criança e adolescente do nosso município, Para que ele também conscientize e nos ajude diante dessa campanha, Para que as pessoas deixem o imposto aqui no município. Para que a gente possa, então, estar utilizando esse recurso Para trabalhar com as nossas crianças e adolescentes de Altaraguaia.